A corrida até o topo não começa no primeiro passo, nem no primeiro salto. Ela começa no primeiro sonho. Sim, tá permitido sonhar. Só que transformar esse sonho em realidade requer treino, dedicação, treino, mais dedicação. Peraí, eu já disse treino? É claro que não vai ser fácil. Outros sonhadores vão se jogar, lutar, dar tudo por esse sonho. Só tem um jeito de você provar que merece um lugar entre os seus ídolos. BMCO. O primeiro passo de muitos.